E aí pessoal tudo bem então vou falar um pouco sobre a puppet aconteceu porque eu fiz aqueles desenhos que ela não gostou e agora tomar guarda e com raiva entendeu com raiva que eu vou mostrar que eu vou entrar no rascunho rápido aqui aqui nas mensagens olha aqui o mundo gira cadê aqui o mundo gira aí eu vou entrar aqui para mostrar o que aconteceu né não vai aparecer aqui mas eu vi ó tem que tá aparecendo aqui ó não vai aparecer aqui né vai ficar branco então vou ter que falar aqui ela disse eu ela ficou com raiva porque ela o felipe dela o felipe escolheu ela na verdade nem gostei do felipe mesmo gostava como amigo eu tentei explicar para ela mas ela não quis ouvir nem queria saber aí eu fiquei triste eu fiquei preocupada então fiz desenho para agradar mais ela que ela não tava gostando mais de mim e agora ela me odeia para sempre então então aí eu fiz aqueles desenhos para eu fiz aqui desenho lá e e eu não gostou para sentir que o caso para ela sentir o que ela está o que eu estava sentido agora né agora você vai fazer a tripa que desculpa sei lá o que não sei o que ainda não te perdoei ainda não te perdoei porque você não quis saber o que estava querendo explicar eu nem gosto do felipe como nem amo ele na verdade só gosto comigo como amigo e você quer que eu odeie ele né então vou também eu vou odiar ele né então tá né se faz aquela humilhação para mim você acha que eu tô bem eu não tô bem então vai ficar assim né tá ok tchau